Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia pra sua casa, pra sua família. Começando mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos hoje na Eslováquia. Ah, e tá achando que só tem carro tocando música alta no Brasil? Chegamos, então, no nosso décimo país, né? Décimo país oficialmente. A cidade que a gente tá... Como é que é o nome? É Koshice. Koshice. Acho que é assim que fala. É a segunda maior cidade da Eslováquia. Olha a bicicletinha elétrica, pessoal. Vai que vai, olha lá. Xixi. É tipo um patinete. É, parou ali na esquina. Acho que ele se enrolou, hein? Interessante essa baia aqui, né? Abriu o sinal. Vamos atravessando. Aqui não pode dar bobeira, né? Porque eu já vi um pessoal dando umas buzinadas frenéticas ali. No vídeo de hoje, nós vamos caminhar pela cidade aí, sem destino, pra conhecer aqui o bairro que a gente tá ficando. Nós alugamos uma casa ali pra passar alguns dias aqui na cidade. E hoje o lance é bater perna, é isso? É, vamos falar aqui as nossas primeiras impressões desse país. Conhecendo o lugar, de cara, gente, eu já tô achando muito bonito, muito arborizado. A gente no início ficou preocupado, se seria perigoso, se não. Mas até agora estamos adorando, né? A gente vê muita gente jovem andando na rua. Sim. Muito, talvez, estudante de faculdade, né? Galera de 20, 20 e poucos anos. Bastante gente jovem, assim como a Estefaninha falou, caminhando. Ali na frente também tem mais um pessoal. Muito carro barulhento passa aqui. Você reparou que passa muito carro com, tipo, somzão, rodão, né? É, motorzão. Aham. Engraçado isso. Eu não imaginava ver tanto carro tunado, assim, na Europa. Aqui que eu tô vendo mais, né? Na Polônia a gente viu alguns também, o pessoal andava rápido. Mas aqui tá mais. E a gente imagina isso, né? Curioso. É, tem tanta lei, né? É, é verdade. Tanta regra, né? Tanta coisa pra seguir. Aqui na frente tem uma igreja católica, né? Pelo visto, bem bonita. Parece que tem muitas igrejas nesse país também, né? Igrejas e sabia que também castelos? É mesmo? Eu acho que é o país com mais castelos da Europa. Caraca! Eu tava lendo isso, não sei se é verdade, mas era uma curiosidade que tavam falando sobre o país. Como tinha castelo, reis e rainhas aqui na Europa no passado, né? Caramba! A Eslováquia já fez parte da Hungria. Ela já fez parte do reino da Hungria. Sim. E ela também já foi Tchecoslováquia. Olha só! Era um país junto com a Tchequia. Depois, agora, pouco tempo atrás, em 1990 e pouco, se separaram, viraram dois países independentes, né? E agora ela é a Ex-Lováquia. 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 Então, onde será que era a Lováquia? Se aqui é a Ex-Lováquia, antes era uma Lováquia? Será que é isso? Acho que não, né? Talvez. Olha que bonitinho. Bonito, né? A gente viu no... Chegando, né? No dia lá, vocês viram que tem um show de águas. É a tal da Fonte Cantante, que é no Centro Histórico. No próximo episódio, a gente vai conhecer melhor o Centro Histórico. Agora, a gente quer andar mais pra fora mesmo, nos bairros aqui, pra conhecer os arredores da cidade. Mas a fonte é bem bonita. É uma atração. Depois, a gente descobriu que é uma atração aqui da cidade também. Aqui, inclusive, tem uma propaganda da fonte, mostrando ela. Muito bonita, né? E aí, tá escrito aqui, ó. Fonte Cantante. Acho que é isso. Um detalhe é que essa cidade aqui, apesar de ser a segunda maior do país, ela tem só 240 mil habitantes. Quer dizer, não chega a 250 mil. Então, pra gente no Brasil, é considerada uma cidade média grande aí. E pra eles, é a segunda maior do país. E a capital, que é a maior cidade do país, Bratislava, tem 430 mil habitantes. 430? Pra um padrão de capital, a gente que tem o padrão brasileiro de ter sempre milhão, né? É verdade. De habitantes, também é uma cidade pequena. Tem uma galera de branco reunida aqui. Deve ser a formatura de faculdade, ou pelo menos de colégio, né? Vamos sair na foto de alguém aqui. É a formatura de colégio? Tá aparecendo. Olha que construção linda aqui na frente. Será que é uma igreja? Tem uma data nela lá, ó. É 1912. Bonito, pra caramba, parece um castelo. Tem as pontas de um castelo, né? Super fofa. Eu coloquei aqui no Google, a casinha tá marcando como esse nome aqui, ó. Ué, não sabe falar? Tostov Palak. É palácio? É palácio. Palácio de Tostov. Eu já tô nadando aqui nos eslovacos. Brincadeira, gente. A gente não sabe nem falar o obrigado. Lá na Polônia era djankuja, né? É. Aqui é parecido. Eu ouvi alguém falando, parece que é jakuja. Jacuja? Jacui. Jacui, uma coisa assim. É, alguma coisa parecida. O polonês e o eslovaco, eles têm a mesma origem. Os dois vêm da língua eslava. Ah, entendi. Então eles são, assim, semelhantes. É dos famosos povos eslavos, que todo mundo fala, né? Sim, sim. Interessante pra quem lembra, né? É, como a origem é a mesma, tem algumas coisas que a gente já reparou que são quase, assim, não quase iguais, mas que lembram, né? Entendi, entendi. A gente tá numa praça e tem que ficar atento porque no meio é de pedestre. Ali é da ciclofaixa, pelo que eu entendi, de quem tá vindo e aqui de quem tá indo. Apesar de que tem um pessoal caminhando ali na ciclofaixa. A gente acaba indo pra ciclofaixa, tá vendo? Aí daqui a pouco vai ser atropelado por uma bicicleta ou um patinete. Mas aqui eu reparei que o pessoal anda mais devagar de bicicleta. Na Polônia era mais frenético. Se você colocasse o pé na ciclofaixa, você podia ser atropelado. Aqui não, aqui o pessoal avisa, dá um pipi e você sai da frente, eles andam mais devagarzinho. O pessoal tá tranquilo, tá de boa. Um país pequeno, você tá de pequeno, as pessoas estão de boa. Clima de interior. Interior. Falar em clima de interior, olha aquelas casinhas coloridas ali, uma amarela. Ih, caramba, tem um avião passando lá no fundo, ó. Nossa, ele passa pertinho. Que maneiro, olha ali, ó. Viando, dá pra vocês verem ali. Tá baixinho, tá pousando. Tá indo pousar. Ah, então era o ponto aqui perto. É, eu não sabia. Né? Interessante. Bonita aquela casa ali, ela é meio salmão, eu acho. Linda. São várias casinhas antigas, uma do lado da outra. Quantos anos tem esse lugar aqui, mais ou menos? Tem alguma ideia? A cidade é da época medieval. Caramba. Do século XII ou XIII. É bem antigo, tem uns 800 anos de história aqui. Interessante, né? Pro lado esquerdo aqui, a gente vê mais umas pichações, assim, tá mais... Como diria, assim, um pouco mais aspecto de abandonado, aquelas partes ali, tá vendo? Bastante pichação. Mas pro lado de cá, tá tudo perfeitamente limpo, né? A gente sempre vê, assim, uma pichação por algum lugar ou outro, espalhado, né? É triste, porque enfeia a cidade, mas no geral tá tudo muito limpinho, tudo muito arrumado. Calçada limpa, né? A gente não vê lixo espalhado pelo chão. Bem cuidadinho. Ah, o bondinho deles aí também, antigo. Bem bonitinho, né? Muito maneiro esses trens que passam, né? Lá no Rio tem o VLT, se eu não me engano, né? Eles falam, acho que é veículo leve sobre trilhos, uma coisa assim. É bondinho. É muito parecido. Eu nunca andei lá no Rio, na capital, nunca andei. A gente chama de bondinho. Tá vindo mais um lá embaixo. Tem vários. Aqui na frente tem uma construção bem bonita, que tem um relógio lá em cima. Tá vendo? Tá com muita cara de ser algo do governo, algo público, porque tem as bandeiras ali, ó. Aquela ali é a bandeira da União Europeia. Essa aqui, se eu não me engano, é a do país. E essa aqui talvez seja da cidade. Ou eu falei ao contrário? Não, tá certo. Aquela ali do meio é a do país. A do canto provavelmente é a da cidade ali. Mais um bondinho passando. Mais um? Passa toda hora, né? O que o Google tá dizendo aí? O Google tá falando isso daqui, ó. E embaixo tá escrito Prefeitura. Então é alguma coisa pública, sim. Entendi. Bonito, né? Bem lindo. Tem um monte de estátuas ali na coluna da janela. É, tudo chique, né? Cada uma com rosto diferente, né? É, dá pra ver no detalhe, ó. Não, acho que são dois rostos pra um lado e os mesmos dois pro outro. Caramba. Ali tem um brasão ali na frente, né? Não sei se é o brasão da cidade. E lá pra cima temos o relógio. Eu acho muito lindinho esses telhados curvados. É, né? Igual aquela parte ali. É arredondado? Como é que faz isso? Lembra um castelinho mesmo. Ó, caramba. Chamar esse pedreiro aí que ele é bom. Oi? Tudo bom? Olá! Olá! Eu não sabia falar em eslovaco pra falar com a cachorrinha. Eu falei, olá, tudo bem? Ela me olhou assim, não entendeu, não. Então, eu coloquei no Google como é que falava oi e ele falou que é arroi. Arroi? Arroi, alguma coisa assim. Aoi. Arroi, aoi. Ah, então a gente já fala assim no Brasil. Você chega perto da pessoa e fala, aô, aô, aoi. É, eu já falo há muito tempo desse jeito. Tá vendo? Já tô sabendo os idiomas sem saber. As pessoas super elegantes, né? Olha aí. Aquele moço acabou de sair com o patinete desse estandezinho que tem aqui na frente. Tá vendo? A gente tá achando que isso aqui é de carregar e de alugar. Eu acho que aí tem o aluguel das motinhas, dos patinete, né? Bicicleta, elétrica e patinete a gente já tinha visto assim na rua, né? Pra você pegar. Agora, essas motinhas é o primeiro lugar que a gente vê. E aí aqui tem tipo a estação de carga. Interessante, né? Não sei bem como é que funciona, mas olha que motinha bonitinha. Maneiro. A bike em si, essa bike não é elétrica não, é de pedal mesmo só. Ah, não é elétrica? Ou será que ela tem uma carga elétrica aí? Ela tem aqui, essa parte mais lá. Maiorzinha, né? Mas eu acho que não, porque não tem nenhum acelerador aqui, tá vendo? Eu acho que ela é de pedalar só, será? Mas as motinhas são elétricas, com certeza. Sim. Gostei, maneiro. Tem até o lugar aqui pra guardar coisas. Aham, a malinha, né? Uma malinha. Legal pra caramba. Alugar uma motinha dessa aí. Tem que alugar uma motinha dessa aí pra nós sair, acelerando pela cidade. É um jeito maneiro, muito prático, né? E a gente vê passar muita gente ali, ó. Olha lá, mais uma bicicletinha elétrica. Aquela lá eu acho que é de propriedade particular, né? É, com certeza. Aquela é dele. Olha lá, tem uma... Tem uma cestinha e tudo atrás, uma maletinha. Ele vai trabalhar, vai pra faculdade, vai só de... Aquela é uma moto ou uma bicicleta? É uma bicicleta, né? É um patinete. Patimoto. Um motonete. Motocleta net. Olha que interessante. Tem um casal passeando com os cachorros. Aí os cachorros estão conectados na bicicleta. Eles estão pedalando e os cachorros estão indo do lado, olha lá. Aqui na frente tem... Eu acho que é um mercado. Olha que nome engraçado que tem lá na frente. Você viu o nome do mercado? Engraçado. Então, eu não... Que engraçado o nome, né? Não sei o que é aquilo, não. Vou entrar aqui pra gente comprar alguma coisa pra comer. Vitaste. Vitaste. Olha que louco essas... Pote aqui. Você já compra o açúcar, já vem num pote bonito. Uma vela, sei lá. Frutas. Já tá com a cestinha na mão? Já, já peguei a cestinha. Esse mercado aqui, o nome é B-I-L-L-A. Bila. Bila. Não sei como é que fala. Difícil falar. Olha aqui a abóbora. Parece a cabochá, o prédio do Brasil. É, aqui tem umas abóboras bem bonitinhas, diferentes. Essa aqui do lado. Sim. Eu acho que era uma dessas parecidas que fazia aquele doce lá de Portugal, lembra? Hum. Eu quero ver uma coisa típica, assim, pra gente provar. Alguma coisa desse tipo. Mas eu não queria doce, eu queria alguma coisa salgada, típica. Vamos achar. Eu não entendi o que é típico aqui deles comerem. A padaria deles aqui é incrível. Olha que donut. Acá tem um monte de pão salgado. Achou algum aí? Esse aqui eu achei bem bonito. Quero um desse. Parece uma esfirra fechada ao meio. Aquelas esfirra de forno de lenha, né? É. O recheio parece ser de queijo. Gostei. Também gostei. Gostei desse aqui também, ó. Debaixo. Vou provar um desse aqui. Como é que faz? Olha aí. Tá bonito, hein? O nome desse aqui é esse nome aqui. É o de baixo ou o de cima? Tá vendo? Acho que é o de cima. É o de baixo. É o de baixo. Agora tá certo. É o de baixo. Gôndola. Gôndola Strova. Um? Também? É. Pode levar um pra mim também. Tempo para o time da Stephanie. Tô pegando a bandeja junto. Duas dessas. Leva uma dessa aqui que eu fiquei curioso pra gente dividir. Qual? Pode ser. Deixa eu ver qual que tá mais bonita. Acho que essa primeira aqui da frente, ó. Essa? É. Essa daí. Do lado é pãozinho de alho. Sempre tem pãozinho de alho. Ah, pra lembrar do churrasco brasileiro, né? Esse daqui é R$99. Acho que é esse daqui de cima. Sim. R$99 e o outro é R$1,39. R$1,39. Esse aqui seria o pãozinho mais clássico, né? Uma baguete. Tá R$0,44 de euro. R$0,17. Eles têm um suco aqui de alho e vera. Tá vendo? É aquela planta que a gente costuma fazer coisa de beleza, né? Shampoo. Faz creme. Creme. Aqui tem pra beber. Só que eu achei muito caro. Esse aqui tá quanto? Tá R$2,15. R$2,15 euro, né? A gente já achou que tava R$1,00. Então esse aí tá caro. R$2,00 e pouco tá caro. E esse daqui também achei super diferente. É uma aguinha. E tem uma flor na frente. Deve ser uma água saborizada com algum tipo de chá. A água na polônia era voda, não era? Aqui também. Voda. É, é a mesma palavra com colágeno. E aqui embaixo eu não sei o que que é. Achei bem diferente também. Essa daqui tá R$0,70. Acho que eu vou levar pra provar. Leve. E eu vou levar uma coquinha dessa aí pra provar. Verde. Coca verde. E aí... Carta? Carta. 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 Acha. Acho que eu falei o idioma errado Eu falei Misturei Misturei Mas eu não ouvi ela falar Dobre dan Que eu acho que é o bom dia Ah, tá E nem ela falar o arroi Ela falou outra palavra Arroi é muito bom, né? Acho que não dá muito pra errar, né? Uma coisa que parece uma pizza Com farinha de trigo E queijo E queijo feita no forno Farinha e queijo é sempre bom O valor deu 6 euros E vocês viram que a gente pagou usando o cartão da Nômade, né? Agora em mais um país, né? Acho que já é o quinto país que a gente está usando o cartão da Nômade E é legal que a gente pode usar tanto o cartão físico Quanto o cartão virtual Quando a gente viajou pelo Paraguai Se eu não me engano A gente ainda não tinha o cartão físico Aí a gente usou muito o cartão virtual E lá funcionava de boa Só que lá tinha um negócio Que quando você chegava com o cartão virtual Às vezes as pessoas falavam Ué, mas cadê o cartão? Eu falava Aqui não, está dentro do celular É Aqui não Aqui você chegou com o cartão virtual Ele já funciona ali de boa Nessas maquininhas de aproximar É uma maravilha, né? A gente chegou a usar no relógio Quando a gente chegou com o relógio Com o cartão que encostou assim É verdade Tipo, caraca, o cartão está dentro do relógio Muito legal Muito prático, né? A Nômade é uma conta internacional em dólar E é a forma de pagamento que a gente está usando Para viajar aqui na Europa desde o primeiro dia Eu acho que desde que a gente entrou no Paraguai Direto Nossa, praticamente a única forma de pagamento Está sendo a Nômade Se você estiver se programando aí Para fazer uma viagem internacional Dá uma pesquisada na Nômade Acessa aqui embaixo o nosso link Eu vou deixar um link aqui na descrição Para você poder baixar o aplicativo Também para você acessar o site E tirar todas as suas dúvidas de como funciona E aí você aproveita E faz o teu cartão usando o nosso cupom Que está aparecendo aqui na tela Que com ele você pode ganhar quanto? Até 20 dólares de cashback no primeiro câmbio Então usa o nosso cupom Que está aparecendo aqui na tela LAVANDA20 A quem já está vindo aí Querendo provar os seus lanches, ó Dona Pomba Dona Pomba Dá bobeira com ela para você ver Eu estou muito curiosa com essa água Eu coloquei no tradutor aqui E aí estava dizendo que era água com colágeno Deixa eu colocar no tradutor aqui de novo Colágeno? Dizem que é bom para os joelhos, né? Colágeno? Não é bom para os ossos? Negócio assim, para juntas? Para a pele? Para a pele? Não sei O que é que está traduzindo aí? Ó Esse negócio de traduzir, gente, é maravilhoso Antes que eu vi isso O celular agora faz tudo O celular é cartão O celular é relógio O celular é tradutor Bebida não alcoólica Com água de nascente Com sabor de uva branca e violeta Levemente gaseificada Olha só E aqui na frente está falando Que é água de nascente mais colágeno Uva e violeta O cheiro é docinho É cheirinho de uva Parece um cheirinho de kisuko, assim Ah, tá, entendi Nossa, kisuko Voltei na infância, lembra? Tem esse suco que a gente toma Que a gente chama de kisuko Mas existia o kisuko mesmo, verdadeiro E aí? É gostoso É uma água saborizada Não chega a ser um refrigerante Tem um pouquinho de gás É bem pouco doce E tem um gostinho de uva, assim De uva verde Sabe aqueles picolézinhos de uva verde? Sei Tem esse sabor bem fraquinho Gostoso Curti O gosto da flor eu não senti não Mas tá dizendo que tem gosto de violeta também É bom Eu nunca provei uma violeta também Como é que eu vou saber, né? Né? A gente provou flor de violeta Sorvete Ah, sorvete, é verdade Lembra? Lá em... Na Cidade das Flores Na Cidade das Flores Olambra Olambra Eu lembro que era um sorvete de flores Agora se era violeta Realmente eu não lembro Acho que era violeta Não tenho certeza Vou deixar o card aqui Pra vocês assistirem Ó, quem tá chegando aí A galera tá chegando muito Ah, as pombas já tão percebendo E esse pãozinho aqui Será que é bom? Ele tem muita cara de esfirra Tem uma cara boa de pizza de... Aquelas pizzas de... Fogão a lenha Não parece? De forno a lenha Ó, pra você provar Parece a esfirra do Habib's de queijo Só que com mais massa Parece um pãozinho maçarocudo assim Muito bom Será que é típico? Não sei Eu vi na Polônia vendendo desse pãozinho também Eu acho que é típico daqui dos países da região Vamos na Coca-Cola Zero Verde aqui pra provar E olha só que interessante A tampinha também fica presa aqui Mais um país da Europa que tem isso Acho que é a União Europeia que exige, né? Acho que todos os países da União Europeia Seguem esse mesmo padrão Prova aí pra nós saber se é bom De que que será? É meio de menta? De limão, será? É de limão É lá em Teste Deve ser tipo uma Pepsi Twist Diz aí se é bom Prova aí Curioso, né? Eu não lembro dessa coca de limão no Brasil Eu não sei se já vi É tipo uma Pepsi Twist É? É boa? Só que coca twist Coca twist Nossa, muito curioso Realmente, parece que você pegou Caraca Parece que você foi no bar No restaurante E falou assim Gelo e limão? Sim, gelo e limão Ficou com esse gosto Ah, mas aí é mais fácil Botar gelo e limão na minha coca Mas na rua não acha gelo e limão, né? Bom E pra encerrar as degustações Vamos aqui no pãozinho lá que eu escolhi Pãozinho de queijo É, um pãozinho por dentro Com queijo por cima Bom É bom? Uhum Gostei de tomate Gostoso Queijo de parmesão Não tem gostinho de tomate aí no fundo? Provolone, não sei Um queijinho de gosto bem forte Tem um gostinho de... Molho de tomate, talvez É, parece que misturou uma pizza com pão Orégano? Orégano É gostoso Crocantinho Aprovado? Uhum Tudo aprovado Aquele rapaz lá embaixo Tá pegando uma encomenda, tá vendo? Tipo um mercado livre Só que ao invés de entregar em casa Pega aqui, né? É, muito legal, né? Aí tem várias caixinhas Cada uma de um tamanho diferente Porque depende do tamanho da encomenda Aí pelo que eu entendi Pago uma taxinha Pra pegar o produto aqui E aí provavelmente Quanto maior a encomenda Maior a taxinha, né? Porque tem que alugar um espaço maior Pra colocar a encomenda Muito interessante Aí quer dizer A pessoa ao invés de receber em casa Ela tem que vir pegar Ainda paga uma taxa Uhum Não, não Lá no Brasil Às vezes a gente tem entrega grátis Frete grátis E entrega na porta de casa Aham Aqui ainda tem que pagar uma taxa? Pra vir buscar longe? É, foi o Igor que comentou com a gente Porque esse serviço também tem na Polônia É E aí lá ele comentou Que já pegou Nessas caixinhas assim Encomenda E que ele pagou uma taxinha Pra buscar Eu acho que é pra ser mais rápido também Porque a empresa vem Já deixa todas as entregas ali, né? Sim E aí quem é da região Sobem pegar, né? Não precisa fazer a logística De ir entregando Na casa de todo mundo Quanto carro, né? Muita coisa Que rua movimentada A gente para aqui no meio da rua Pra atravessar a faixa É É em etapas É E é rapidinho o sinal, né? Aham O sinal mal abriu Já tá piscando pra fechar de novo Olha como é que são os ônibus aqui Esse ônibus vai virar nessa rua Eles são duplos E não tem ar-condicionado É A maioria a gente vê com a janela aberta, né? É Ih Tem uma caixa de som aqui Do lado do sinal Não sei o que ele falou, não Ah, tá melhor Olha lá Abriu o sinal Vamos começar a atravessar Olha É quase o tempo de chegar aqui Olha lá Já fechou É muito rápido É só o tempo de atravessar Que isso? Esse nem piscou Tem uns que piscam verde pra avisar Corre aí que vai fechar Parece cereja Ficamos curiosos com uma árvore aqui Parece uma frutinha Parece até cereja, olha Só que é muito minusculinha E tá carregada ela Mas já tá até meio mortinha as frutas aqui Será que isso é cereja? Será que isso é maçã? Não, né? A maçãzinha pequenininha, né? Não sei Não sei Aí, vocês conhecem essa árvore aqui? Olha aí a fruta É pequititinha Na dúvida, não sei se é comestível, né? Vamos provar não Melhor não pegar Ali as pombas pousadas ali em cima Onde você bobear Elas estão ficando É muita pomba aqui nesse país, gente Nessa Europa toda, né? Aí eu olhei ali na janela Pensei, olha que bonitinho Três pombas Exatamente no mesmo lugar Uma do lado da outra Não é a pomba falsa Lá em cima Ah, é É um espantalho de pomba A pessoa bota uma No caso, parece um corvo, né? Bota um corvo lá em cima Pra assustar as pombas Gênio Inteligente Esperto demais De longe em longe A gente vê umas bicicletinhas assim Muito retrô Paradinhas É bem bonitinho E agora a gente vê uma caixinha aqui Tá com abelhazinha desenhada A abelha é uma formiga, Guilherme Acho que é uma formiga segurando um livro O que é isso aí? Você é nenê? Então A gente viu isso na Serra Catarinense É uma caixa com livros E aí, pelo menos lá na Serra Catarinense Você pegava um livro Emprestado E devolvia outro Meio que faz uma troca É Você pega um livro E leva um seu pra deixar aqui Aqui deve ser a mesma coisa A gente viu isso em Urubici Interessante Era essa ideia Uma caixinha bonitinha de madeira Com livros dentro Pra você fazer essa troca de livros Com pessoas aleatórias Bonitinha, né? Aqui, agora tá vazinho Tá com três livrinhos aqui Podia pegar um pra gente ler Pra entender melhor o idioma Ah, com certeza Com o Google Tradutor ali na frente O tempo inteiro Aí complica, né? Bonitinho Vocês já tinham visto isso aí? Eu acho que deve ter em mais cidades Ah, Curitiba também tem isso, lembra? Tem Há muito, muito, muito tempo atrás Na nossa viagem de bicicleta A gente foi em Curitiba Aí eu lembro que nós fizemos um vídeo Muito vergonha alheia Aqueles vídeos da viagem de bicicleta Eu vou procurar o vídeo Se eu achar eu coloco aqui pra vocês verem Eu lembro que a gente mostrou isso aí Pelo menos eu tô achando que eu lembro Se eu achar eu coloco aqui pra vocês verem o vídeo Tem tão tempo que eu não lembro mais Né? Esse prédio aqui atrás de nós Ele é um prédio de ouro Completamente de ouro As paredes feitas Olha que brilho que dá Gente, olha que interessante Tá tendo um sol Tá do lado de cá Batendo ali no prédio Aí você vai andando Parece que é de ouro É um hotel É um hotel, né? Deve ser chiquetoso Não é de ouro É brincadeira Mas parece muito A moça jogando Ih, o pato chegou voado Tem um rio aqui do lado Um laguinho A moça tá alimentando os patos ali A moça jogou uns pão muito doidos ali Os patos vieram voando Tá cheio de pato O pessoal sentado ali no banquinho Muito bonito, né? Super sossegada aqui Olha lá como é que chega o pato A mulher tá com pão de 5 quilos Tá com 5 quilos de pão jogando ali pros bichos Olha lá Tão doido A luna aqui com esse monte de pão voando e atacoume Nossa, ela ia pegar os patos tudo Disputando com os patos Mas quem nadava melhor, a luna ou os patos? Fico na dúvida, hein? Fico na dúvida também Era uma disputa séria Era uma despata Disputa despata Olha que bonito lá no fundo Tem umas montanhas, uns prédios Lá no alto E a cidade é toda plana É muito reto, né? Mas tem montanhas nos fundos Eu tô curioso Tem um carro ali Você viu um camaro? Lá no Brasil nós temos o camaro amarelo Aqui eles tem o camaro lavanda Olha ali, ó Olha só Tem um camaro lavanda Na verdade é nosso esse camaro A gente veio aqui na Europa Só pra buscar ele E vamos levar pro Brasil agora Pra gente viajar com um camaro lavanda Ia ser bom viajar com um camaro lavanda? Eu ia tirar onda É Tô tirando onda com um camaro lavandinha Agora eu vi Olha a placa desse carro aqui, ó Ih, xixi Quando a pessoa não aguenta ir no banheiro Ela faz xixi A gente tá numa praça aqui Que tá cheia de criança brincando Tem balanço, tem gangorra, tem tudo E olha que interessante O piso aqui Parece uns pauzinhos assim Mas não é É um negócio de borracha, olha A gente pisa Ele é muito macio, muito É muito macio É, ele amassa Muito legal Aí você pode cair aqui Que não se machuca Aham Dá até pra andar, ó Ele empurra Muito legal Ele empurra, gente Aham De longe parece palha Parece Adorei Gente, é o piso mais macio que eu já vi Aqui a gente tá num parque É um parque fechado mesmo De noite, acredito que tranque Porque a gente passou por um portão pra entrar E quanta gente brincando Muito lindo, né? Tem uma ponte ali Só de decoração, ó Ponte É De ferro, eu acho Tem um pessoal ali que trouxe até mesinha Pra fazer um piquenique E olha o telhado de grama Ah, o telhado ecológico que fala? É uma planta É, é uma grama Tem grama no telhado lá A gente coloca um... Parece que tem tipo uma telazinha E aí a planta cai Não é exatamente uma grama, né? Parece, sabe o que é isso aqui? Aquele broto de alfafa que a gente compra Ah, parece mesmo Muito interessante É o tal do telhado ecológico Acho que ele ajuda a deixar mais fresco o ambiente É bem interessante Parece que já tem até umas casas no Brasil mesmo Que estão fazendo assim, esse telhado Que aí economiza no... Na laje, no contrapiso Uma coisa assim Você coloca de madeira, né? E faz desse jeito aí Atrás de mim ali tem uma pessoa fazendo uns alongamentos Vou lá fazer também, tá vendo? Quer fazer igual? Tem que fazer exercícios, cara É muito maneiro, né? De longe, de longe a gente vê alguém se alongando Se exercitando Tinha uma outra ali na frente virando cambalhota É É os artistas de rua Aqui tem um mapa Do parque que a gente está Por volta aqui é tudo cercadinho A gente... Não sei onde está, não Talvez nesse pontinho verde aqui Acho que sim, sim, sim Acho que sim, né? Pra cá tem um jardim Parece um mini labirinto, tá vendo? É, bem bonito Mostrar de frente aqui Ele vai formando desenhos Vários desenhos de planta, né? E ali na frente também um lugar que parece bem antigo Tem ali uma placa, talvez seja um restaurante Desde 1909 Lá no fundo tem um castelo com um telhado verde bonito pra caramba Lá, estão vendo? Lindíssimo Realmente é muito bonito Olha só, dá um papel de parede aqui Sensacional Pra onde é que tem um lago aí que você falou? Lá pra frente? Ah, é lá pra frente Dentro do parque ainda Vamos até lá então? Caminhar mais um pouco Aí os patos, ó Só nadando na beira da lagoa Aqueles ali estão brigando de correr Você viu que tá um pato correndo atrás do outro? É treta É treta Será que ele fez alguma patifaria um com o outro? Será que o pato fez uma patifaria com o outro? Será que patifaria vende pato? Olha que lugar bonito, gente Imagina quem mora ali, ó A vista do pessoal Linda, linda, linda Pra onde será que é o porro do sol aqui? A gente tá meio nubladinho o tempo Não tá dando pra ver muito bem? Não dá pra ver Mas quem mora ali deve ter uma visão do porro do sol Ou do nascer do sol E ainda fica vendo uns patinhos aí nadando Olha ali, uma galera vindo ali, ó Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Conhecendo um pouco aqui da Eslováquia É um país realmente muito bonito Já estamos aí impressionados aí Nas primeiras impressões já estão sendo muito boas Por favor, não esquece Deixe seu like Compartilha comigo Se inscreve no canal Um beijo grande no seu coração Até o próximo episódio E paz